Deixe o seu espírito encontrar o que Deus escondeu à vista de todos. E disse, se você, mesmo você, soubesse neste dia o que lhe traria paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Lucas, 19 horas e 43. Reflita na minha paz todas as noites enquanto busca descanso. Este não é um exercício de futilidade, é uma busca espiritual pela paz que você pode ter perdido neste dia. Trago-lhe oportunidades para encontrar paz em sua vida todos os dias, tente não sentir falta deles. Não estou falando dos momentos fugazes de paz que tocam o seu coração quando você sente o lindo aroma de uma delicada flor. Embora esses encontros casuais sejam muitas vezes portas para a minha paz. A paz duradoura que você procura só é encontrada em mim. Se hoje você perdeu a paz, também perdeu os encontros comigo. Aprenda a me encontrar onde quer que seu espírito vagueie. Seus olhos nem sempre são confiáveis para encontrar itens perdidos, como a paz. Os gemidos internos do seu espírito sempre encontrarão minha paz porque você está respondendo à minha voz que o chama. Se você fechar os olhos e abrir o coração, o espírito que busca sempre encontrará a minha paz. E aí E aí